Pelo menos 100 mil pessoas já solicitaram o seguro-desemprego no Estado neste ano. Os dados são do CINE, que apontam também que todo mês, só em Chapecó, mil pessoas solicitam o benefício. Números que impressionam lideranças sindicais e empresários que buscam alternativas junto à Federação das Indústrias do Estado. Acho que é necessário se fazer esse debate, é necessário, de fato, se achar uma alternativa, uma solução, porque não dá para concordar empresas cheias de pedidos, empresas que poderiam gerar um segundo turno, até um terceiro turno. De acordo com a diretora dessa agência de empregos, enquanto de um lado o Estado vive um apagão na mão de obra, de outro sobram vagas de emprego. Um dos motivos seria a oferta de trabalhos temporários e informais, que quase não exigem capacitação e que estão conquistando cada vez mais os candidatos, que antes buscavam vagas com carteira assinada. Na região oeste, por exemplo, são mais de 5 mil vagas em aberto, principalmente para o comércio e agroindústrias. O mercado tem se mantido aquecido, segundo estudos, essa média de 4 mil vagas e o número de encaminhamentos de seguro-desemprego que é elevado, ele tem se mantido já há pelo menos dois anos aqui na região, ou seja, sobram vagas e faltam pessoas para trabalhar. Daniel é de Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Hoje ele está em Chapecó em busca de um novo emprego na área de exportação e comércio exterior. Eu acredito que o pessoal vai vir muito mais pessoas para cá, nessa esperança de conseguir algo melhor, de ter uma oportunidade nessa cidade. De acordo com o Ministério do Trabalho, a nova lei que estabelece que para receber o seguro-desemprego pela terceira vez em 10 anos, o trabalhador deverá participar de uma capacitação em sua área de atuação. Obrigada.